Pai Nosso, que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai Nosso, que estás em mim, estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o Teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o Teu reino de paz, justiça, fé, caridade, luz e amor. Seja feita a Tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo. E livra-me de todo o mal, de toda a violência, de todo o infortúnio, de toda a enfermidade. Livra-me de toda a dor, de toda a mágoa, de toda a desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer Obrigado, Pai, por mais essa lição. Que assim seja. Muitas bênçãos e vitórias para a nossa vida. Amém. Mais uma oportunidade de fazer o bem sem olhar a quem. Olha que coisa gostosa, né? Fazer o bem sem olhar a quem. E estamos aqui para vibrar com muita energia os nossos irmãos desencarnados. Também para auxiliar os encarnados, né? E a gente está aqui para aprender, se tornar pessoas melhores, né? Bom, gente, é com grande carinho, né? Que satisfação que eu sento mais uma vez aqui, diante dessa mesa. Para tentar se comunicar com os nossos irmãos. Pedir aí a ajuda, o auxílio da espiritualidade. Para tentar auxiliar esses sofredores, esses espíritos que tanto precisam de auxílio e de ajuda. Então, se você está chegando aí agora, né? No Geist, seja todos bem-vindos. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu, para quem não me conhece, eu sou o Anderson. Estou com o Rafa aqui. E aí, galera, tudo bem? E juntos aí a gente faz uma parceria, né? Para tentar auxiliar os nossos irmãos. Eu conto sempre com a ajuda, né? Desse exército do bem. No qual vocês fazem parte. No qual vocês se levantam todos os dias aí. Para estar nos auxiliando, para estar nos ajudando. Não é fácil a missão, né? De estar indo em lugares, né? Lugares velhos, casas velhas, abandonados. Lugares que, né? Estão em desordem ali, em desarmonia espiritual. Para tentar auxiliar. E hoje, né? A gente também traz esse trabalho de mesa. Que, em vez da gente estar indo aos lugares. A gente vai estar atraindo os espíritos, né? Os espíritos têm essa capacidade. Até a gente. Nós somos visitados aí pelos nossos irmãos o tempo todo. E aí a gente entra nessa conexão de amor, de energia, de vibração positiva. De oração. Para tentar auxiliar. Então, o Geist, quando a gente criou o canal. Pensando justamente nisso. No auxílio, né? Em ajudar espíritos. Que estão aí sofredores. Que estão passando aí, né? Pelo período de desencarne. E não conseguiu aí, né? A sua trajetória para o plano de tratamento espiritual. Eu vou utilizar aqui, né? Do Spirit Box. Da minha mediunidade. Estou com um espelho que eu levo sempre nas minhas investigações. E a gente tenta, né? Numa corrente de paz. Numa corrente de amor. Tá? Tentando essa comunicação nesse dia de hoje, né? Se assim é a espiritualidade nos permitir. Tudo é por permissão, né? Tudo é uma permissão da espiritualidade. Tudo é uma permissão de Deus. Eu quero pedir, né? Para que vocês não esqueçam de deixar um super like aí para a gente. Para o nosso canal crescer. Para a gente poder chegar um pouquinho mais longe aí. E continuar esse trabalho que é tão bonito. Eu quero começar orando a oração que Jesus nos ensinou. Que diz, né? O Pai nosso que estás no céu. Santificado sejas o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Sejas feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Ou com o nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino. Poder e a glória para todos sempre. Amém. É uma das orações, né? Muito bonita. No qual Jesus nos ensinou. E a gente está aqui. De corpo, de alma. Pedindo a espiritualidade. Aos espíritos amigos. A todos os irmãos socorristas. Mentores de luz. Para que possam nos auxiliar. Para que possam nos dar sabedoria. Para que através das nossas palavras. Nós possamos trazer um conforto a esses nossos irmãos. E que eles consigam trabalhar justamente aquilo que eu mais prego. Que Jesus pregou tanto que é o amor, né? O amor é uma essência aí que tem o poder de transmutar. De mudar tudo. Eu falando aqui com vocês. Eu vim passar um vulto branco aqui. Atrás aí do Rafa. E eu já sinto presença, né? De irmãos. Irmãos socorristas aqui. E eu fico muito grato. Muito grato. Muito grato. Muito grato. E sei também que vai vir irmãos necessitados. Que estão precisando de ajuda. De auxílio. E eu pergunto agora, né? Através do Spirit Box. Para a gente já começar a escutar aí os nossos irmãozinhos. Tem algum irmão? Tem alguma irmã aqui que está precisando de auxílio? De ajuda? Eu estou aí. Enquanto os espíritos vocês estão aqui agora, nesse momento? Eu também entendi esse número. É isso? São seis espíritos? Você confirma? Podem confirmar para mim? Sim. Sim. Então a gente pede licença, né? A espiritualidade é um trabalho, é um pequeno trabalho, mas feito com muito amor. E eu peço a vocês que não façam em casa sem uma preparação espiritual, tá? Eu estou fazendo aqui, mas eu estou com o ambiente totalmente trabalhado e estou preparado para fazer isso, tá? Então não façam, não abram o Spirit Box, não abram o espelho na sua casa. Não tente se comunicar com espíritos, tá? Não tente se comunicar com espíritos, tá? Sem ter aí um preparo espiritual, porque pode ser muito perigoso, tá? Deu para a gente ver seis espíritos, é claro que no decorrer da nossa conversa aqui vai chegar mais espíritos, né? A gente está aberto aqui. E eu convido esses irmãos que cheguem aqui perto para que a gente possa, né? Ter um contato, para que eu possa, através dos nossos aparelhos, da minha mediunidade, da minha sensibilidade, estar auxiliando. E eu vejo aqui, né? Que tem uma mulher, essa mulher, ela precisa muito do auxílio, essa mulher, ela precisa muito da ajuda espiritual, ela precisa passar para o plano de tratamento espiritual. E eu recebo o nome dela aqui, através dos irmãos. É Marina, Marina Soares de Almeida, é isso? É isso. Eu vou marcar aqui para a gente não esquecer o nome dela, né? A Marina, ela é daqui da cidade ou ela vem de fora? É daí, né? Daí da cidade. Você pode dizer para mim qual o cemitério que foi sepultado o teu corpo? Sepultado o corpo. Mulher não falou, não, Oliveira? Eu entendi também, né? Parque das Oliveiras. É isso? É isso. Então, a nossa irmã Marina Soares, né? Almeida, ela foi, ela é daqui da nossa cidade, de Londrina. E ela foi sepultada no Parque das Oliveiras. Parque das Oliveiras, pessoal, tá? É um cemitério que tem aqui na nossa cidade. Nós temos vários cemitérios aqui, né, Rafa? Tem bastante. Tem bastante cemitérios aqui. E também tem aí o Parque das Oliveiras. Faz tempo que você se desencarnou? Faz. E você é um espírito que causou muita dor, né? Na vida, principalmente na vida da tua irmã, né? Causou muito. Eu posso contar a sua história aqui, eu recebo aqui, eu vejo algumas coisas através do espelho e recebo também aqui dos espíritos. Eu posso estar contando a sua história? Você me permite? Eu não sei. Eu acho que ela falou, eu não sei, eu não tenho certeza. Posso contar para nós tomarmos conhecimento, todos nós tomarmos conhecimento da sua história e para a gente te ajudar, te auxiliar? Eu vejo que você causou grande dor e sofrimento para a sua irmã que também é desencarnada. Continua conversando comigo, por favor. Eu quero te ajudar. E a sua irmã, ela se chamava Marise? A Marina, ela é um espírito que está precisando muito de ajuda, é um espírito que causou grande dor e sofrimento na vida da irmã por conta do relacionamento da irmã, né? A Marina, ela quis tirar da irmã o homem, né? O marido e a forma que ela achou aí, ela se apaixonou perdidamente por esse homem e a forma que ela se achou, que ela encontrou para estar tirando esse homem da vida da irmã, foi causando a morte dela. Foi isso? Você se arrepende disso, do que você fez em vida? Sim. Sim. Você sofre por isso? Por ter causado tanta dor, tanto sofrimento a sua irmã ter tirado a vida dela? Sim. Eu não consegui entender aqui. Você quer continuar conversando comigo? Sim. Tem que falar quero sim. Suspirando, chorando, né? Com voz de choro. Você está chorando? Sim. Está ouvindo. Sim, ela está com choro. Sofro também, parece que eu escutei. E você precisa se perdoar, você precisa perdoar, trabalhar o processo aí do amor, do perdão, para que você possa sair desse sofrimento que tem te prendido aqui todo esse tempo. Você já ouviu falar do plano de tratamento espiritual? Parece que já ouviu falar do plano espiritual? Você sabe fazer oração? Sim. Sim. Então, eu vou convidar você já já, para que a gente possa estender aí as nossas orações ao plano espiritual, para pedir para que você consiga trabalhar o processo do amor, do perdão, para que você consiga se desprender aqui desse local. Não é a primeira vez que você busca ajuda, né? Então, nessa ajuda aqui que você está tendo hoje, a oportunidade de você passar para o plano de tratamento espiritual, você precisa, tá? Nós não estamos aqui para te julgar, nem para te condenar, mas sim para pedir, né? Para auxiliar através das nossas preces, através das nossas orações, para que você possa se encaminhar. Então, eu peço, né? Que você abra o teu coração, né? Não é porque é espírito, mas que você abra essa mente, né? Para que você possa tirar e se libertar aí de tudo aquilo, né? Que ficou como memória afetiva, uma memória negativa dentro de você. Aonde você causou dor, muita dor, muito sofrimento à sua irmã. Aonde você fez, né? Você atirou a própria vida dela. Muitas pessoas acham que ela sofreu um acidente, né? Caindo dentro do rio. Mas você foi quem a jogou, quem a empurrou dentro do rio. Aonde ela morreu afogada, é isso? Eu lembro. E você tirou a vida da sua irmã? E você se arrepende hoje de ter feito isso? É, né? É, né? Porque, na verdade, você acabou não ficando, né? Com o homem que você queria que era, na época, o relacionamento dela, né? Foi? Foi. Você teve muita inveja? Você tinha muita inveja da sua irmã? Sim. Eu tinha. Ah. Eu posso estar fazendo as orações a você? Eu posso pedir ao plano espiritual, aos mentores espirituais, aos socorristas que venham de encontro com você? E que você pode tentar se ajudar trabalhando com o perdão? Sim. 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 Você pode se perdoar? Consegue? Não. Eu vou trabalhar, tá? O processo do perdão, com a oração do perdão, para que você consiga se libertar e ser acolhida aí no plano de tratamento espiritual. Uma dificuldade muito grande nessa irmã, no perdão, aonde ela tirou a vida da irmã, muita inveja, desde nova ela tem inveja da irmã, e quando a irmã se envolveu num relacionamento, aí foi aonde que foi a gota d'água, né? Foi a divisão ali, porque ela não conseguiu lidar com essa situação, aonde ela também veio a se apaixonar pelo marido da irmã, e acabou tirando a vida da irmã aí, né? Todo mundo acha, muita gente acha que foi um acidente, né? E o desencarne da Marina, o desencarne da Marina, tá? Ela não conseguindo, não sobrevivendo aí a essa relação, né? Não tendo essa relação, ela acabou ficando aí meia bem perturbada, aonde ela também veio tirar a sua vida. É isso? É isso, né? Ela se matou. Sim, ela tirou a sua própria vida, né? E... Aonde hoje ela se encontra aí nesse sofrimento, bastante tempo que esse espírito tá em sofrimento, Esse espírito é um espírito que teve em vida, teve uma tendência a ser bem maléfica, né? A trabalhar sempre a mentalidade mais negativa, aonde carregou muito ódio, rancor de algumas pessoas. E ela tentou também aí atrapalhar muito a vida desse homem depois do desencarne. Foi isso? Foi isso? A irmã... Então é isso, né? Isso acontece muito, né? Eu vejo que... Não é uma coisa tão difícil, né? Que é esse processo do espírito não aceitar, não conseguir depois lidar com isso. Em vida, né? Ele não conseguiu lidar aí com a felicidade da irmã. E foi onde que ela atrapalhou, que ela tirou a vida. É triste e lamentável a gente tá aqui não pra julgar o espírito, né? Mas sim pra relatar, pra tentar entender um pouquinho, um pouquinho... O porquê que esse espírito, né? Chegou a esse ponto do desencarne e tá aí tanto tempo precisando de auxílio e de ajuda. A gente vai interceder, vai rezar, vai orar, vai colocar as preces aqui... Pra nossa irmã Marina, pra que ela possa se encaminhar aí pro plano de tratamento espiritual. Bom, pessoal, esse é um quadro novo que a gente tá fazendo, né? Contato Além da Vida. É um quadro que a gente tá colocando todos os dias aí de manhã. Às 10 horas da manhã pra tentar, né? Ajudar mais espíritos, né? Nós não temos condições de andar em muitos lugares toda hora. Então, a gente também... Os lugares são difíceis, né? Pra gente tá indo. Então, a gente resolveu aí seguir, né? Uma orientação espiritual. E também começar a fazer esse processo, né? De mesa, sentado, tentar se comunicar. Eu confesso pra vocês que não é fácil, né? Mas a gente tem sempre aquele bom coração, aquela vontade de ajudar. E nada, gente. Substitui aí a vivência e a experiência, né? Todos nós, tá? Temos capacidades paranormais, tá? A maioria das pessoas não sabe administrar aí o seu campo espiritual. Então, eu peço a você, meu irmão, minha irmã, né? Que comece a trabalhar, comece a aprender a administrar aí esse campo espiritual. Porque daí você vai tá se trabalhando, se evoluindo. E quem sabe amanhã depois você não vai tá ajudando aí outros irmãos encarnados ou desencarnados. Não importa. O importante é sempre seguir aquela linhagem de fazer o bem sem olhar a quem. Eu vou deixar vocês com a prece de Cáritas agora. E depois a gente vai tentar aí se comunicar mais com um ou outro irmão. Que estiver precisando de auxílio e de ajuda. E vamos interceder, né? Pra que hoje a gente seja bem sucedido. Pra que esses irmãos que estão aqui possam passar por plano de tratamento espiritual. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Dai força àquele que passa pela aprovação. Dai à luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a nossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ó poder, ó bondade, ó perfeição. E queremos, de alguma forma, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. Como a prece de cartas é uma oração, né, muito bonita, aonde eu acho que tem todos os elementos aí para a espiritualidade, né, que a gente precisa. E é uma oração livre, gente, tá? Quanto mais vocês puderem fazer, faça. É uma oração muito bonita, uma oração que traz muito conforto, né, tanto para nós encarnados também, como para os desencarnados. Tem algum irmão, alguma irmã aqui que queira se comunicar com a gente ainda? Sim. Alô? Tem sim. Tem sim. Alina. Qual é o seu nome? Alina. Alina. Eu posso ter entendido errado, mas eu entendi no começo a falar Inês Riso. É isso? É isso mesmo. Você está precisando de ajuda? Você é desencarnado aqui na cidade, ou você é de fora? Pode me responder? Você é daqui na cidade, ou de fora? Sim. Entendi na fala, sou da Inês. Você sabe me dizer o nome do cemitério que você foi desencarnado, que você foi sepultada? Pedro. É São Pedro? Foi sim. Bom, gente, é o que dá para ver aqui, tá? É uma senhora, né? Uma senhora que... Ela teve a morte por conta de doença, acredito que tenha sido câncer, foi isso? Eu recebo informação aqui dos espíritos que foi pelo câncer, e essa senhora foi abandonada aí pelos seus dois únicos filhos, no qual ela traz grande dor em seu coração, teve tudo tirado, antes mesmo do desencarne, os filhos acabaram com tudo que o pai deixou a essa senhora, e essa senhora foi... viveu aí, né? De ajuda, de auxílio dos outros, tá? Um fim muito triste, no qual essa senhora não perdoa os seus filhos, é isso? É. Podemos hoje trabalhar com você, a senhora Inês aí, nossa irmã, seja muito bem-vinda, acolhida aqui por nós, pelos nossos irmãos de luz, nós possamos, podemos trabalhar com você, a oração, o amor, o perdão, você consegue perdoar os teus filhos? Você tem sofrido? Eu só sofro. Vamos abandonar hoje todo esse sofrimento, e conhecer aí o plano de tratamento espiritual, aonde você vai ser muito bem recebida, vai ser muito bem acolhida, aonde toda essa dor, esse sofrimento, né? Que você traz, essa memória afetiva de dor e sofrimento, vai ser restaurada? Eu posso estar fazendo as orações, eu posso estar pedindo aqui o auxílio espiritual pra você também? Conseguiu entender? Por último, o verso falou assim, pode fazer. Bom, gente, são vários, né? Muitos irmãos, aqui tem bastante, eu consegui ver que tem bastante irmãos, consigo sentir que tem bastante irmãos precisando do auxílio, e devagarzinho, né, a gente vai conseguindo conversar com espíritos, devagarzinho a gente vai tentando, né, entender o que esses irmãos estão passando, estão sentindo, é muito triste, né, ver o sofrimento dos nossos irmãos, pra você ver que não é só, né, o sofrimento em vida que causa dor, o sofrimento também, após a morte, ainda continua causando dor, né? A falta do amor, a falta do perdão, a falta de se auto-perdoar, leva os nossos irmãos, né, nesse vale aí de sofrimento. E a gente tá aqui pra isso, pra colocar as nossas preces, pra tentar auxiliar, pra tentar ajudar. Então eu convido você que tá em casa, pra mais uma vez, né, pra que a gente possa orar aí pra nossa irmã Marina, pra nossa irmã Inês, e pra todos os irmãos que estão aqui. Vamos orar junto, vamos interceder por eles, pedir pro plano espiritual, acolher esses irmãos. Bendito é o desejo do meu coração, bendito são as nossas orações, as nossas intenções, a esses irmãos que tanto precisam de ajuda. Diante das nossas preces, sabemos que tudo é um processo, nós respeitamos isso na vida de cada irmão, de cada irmã, e eu pergunto, quantos irmãos conseguiu passar hoje pro plano de tratamento espiritual? Ela falou... Parece que entendi, foi seis. Eu também acho que é seis, e ela falou passou, né? É isso? Foi. A nossa irmã Maria, Marina Soares, conseguiu passar? Foi. Foi, né? Graças a Deus. E a nossa irmã Inês, conseguiu passar? Não. Não. A nossa irmã ainda continua aqui entre nós? Sim. Sim. Vai. Bom, gente, tudo é um processo, a gente fala aqui que respeita muito isso, né? Então a gente tá com o nome da nossa irmã Inês Riso aqui, vamos trabalhar mais por ela, vamos orar mais por ela, deixo o nome dela pra vocês também, se quiser auxiliar, ajudar. Isso não faz mal, viu, gente? Pode fazer, pode colocar, tá? Nas orações aí, pedindo o plano de tratamento espiritual, pedindo, né, os mentores, socorristas, espíritos que possam, né, iluminar aí pra que essa irmã possa seguir em paz, né? Fico muito feliz que a Marina conseguiu, e os demais espíritos, né? Então fora a Marina foram mais cinco espíritos, né? Isso. Não? É? Isso. É? Mais cinco espíritos conseguiram passar. Então a gente agradece muito a espiritualidade, gratidão, isso é, olha, não tem, né? A gente sente até um alívio quando vê que um pequeno trabalho, né, mudou a história aí, desses irmãos, tirou esses irmãos do sofrimento. Eu agradeço muito a vocês que têm nos acompanhado, têm nos assistido, espero que vocês estejam gostando desse novo quadro, é simples, mas é um trabalho feito com muito amor, né, tanto pros nossos irmãos, com muito respeito ao plano espiritual, a vocês, e eu agradeço mais uma vez, agradeço o Rafa por estar sempre aí comigo. Eu que agradeço. Nessa batalha, né, agradecemos a espiritualidade, vocês, gratidão, e até o próximo, se Deus quiser. Ficam com Deus, gente. Ficam com Deus. Ficam com Deus. Ficam com Deus.